E hoje é dia de dar banho em Golden! Tutores de Golden! Hoje eu quero enfatizar aqui nesse vídeo a tosa específica para raça Que se chama nada mais nada menos que Trimming Golden Essa técnica é o corte específico do pelo dos cães dessa raça É um trabalho inteiramente manual que dispensa o uso da maquininha de tosa Pré-requisito básico? Tem que ter braço! Em inglês, trimming significa tosar ou aparar A finalidade do trimming é remover a quantidade de subpelos Que deixam o pet com aquele ar de desalinhado Essa técnica não compromete a pelagem e nem influencia na temperatura do animal Pois ele mantém as características do pelo intactas Ela busca valorizar os traços e deixar o seu pet mais alinhado e elegante Também serve para bernesses, são bernardos e até para gatos Obrigada tio Lucas! E agora vamos ver a Malu na passarela Duvida Malu não indicar para as amigas dela